Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos continuar a nossa série Devil May Cry 1, na dificuldade Dante Must Die, missão 15, roda do destino. Se não me engano, nessa missão a gente vai enfrentar o pássaro, já entrei duas vezes aqui no power-up sem querer, só apertando aqui. E vamos lá, mission start. Aqui é o passarinho, né, que a gente vai enfrentar. O que tem aqui? Ah, não. Não, não, não. Não, 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 não. Tchau. Eu vi que tem um talismã ali em cima, mas não vou pegar, não. Se der pra ir embora, é melhor. Se der pra vazar, já, eu prefiro. Eu prefiro. Tá? Tá. Ótimo. Vamos embora. O objetivo aqui é zerar, não ficar enrolando. O que que ele tem aqui? Luminous. Isso aqui é só pra... Enxergar, né, no escuro. É tipo uma lanterna que fica acoplada no Dante. Putz. Ah, de novo esse cara. Pelo menos ele não deu trabalho aqui. Ah, caralho. Não, peraí. Vamos devagar aqui, vai. Vamos dar pra lastor. Vamos transformar. Ok. Beleza. Beleza. Só tem um lugar do jogo que tem esse lugarzinho que a gente saiu da Voltrigger. Eu acho que eles criaram isso pra colocar em mais lugares, mas acho que eles esqueceram. Falam, ah, esquecemos. A gente terminaram o jogo falando, caramba, a gente criou aquele negócio lá, mas a gente só colocou em um lugar. Ou essa era a ideia mesmo, né? Sei lá. Nossa. Cara, eu acho que eu vou encher o Devil Trigger. Eu vou enfrentar o pássaro com essa porra aqui no talo. Dá pra vacilar, não. Não, tem mais um. Calma. Beleza. Ah, ué. Não vou nem dar bola. Hum, não dá nem moral pra esses caras. Nossa, amanececeu. Uau. É que filha da puta. Ah, uau. Não, 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 não Abertura 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 Fim The O que é que o Dante é essa porra? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?